Bom dia men, estamos iniciando o quadro, conheça o teu servidor, ou seja, o representante, o velhador, ok men, estamos aqui irmão Bom dia cidadão, bom dia meu amigo, estamos aqui com o velhador, em que ele vai se apresentar para o cidadão jaboatonense, por favor cite seu nome cidadão Meu nome é Rogério Melos, sou velhador, hoje a Platão, no primeiro mandato Ô seu Rogério, explica aí para o cidadão jaboatonense qual a função de um velhador A função do velhador é propor projetos de lei, criar projetos de lei em fraude do município Assim como fiscalizar as ações do executivo, é acompanhar as dificuldades, trazer as falhas, as deficiências do município De determinadas localidades e apresentar através de requerimentos à mesa diretora da Câmara Para que seja aprovada e enviada ao prefeito para as devidas soluções Ô seu Rogério, cite aí alguns dos seus projetos, não muitos, mas alguns para que seja objetivado para que o cidadão entenda Bom, um projeto que a gente colocou, nós fomos o primeiro variador, após eleito, colocar os primeiros projetos É a implantação na grade curricular escolar de língua da língua espanhola Aqui hoje a língua espanhola era muito falada no mundo todo, ela e o inglês Então a gente pediu que fosse acrescido no calendário escolar a língua espanhola Bem com a implantação, a inclusão de Muribeca dos Guararapes no calendário das festividades oficiais do município Então, temos aí outros projetos que foram encaminhados, eu não estou com eles todos aqui Mas a gente tem trabalhado avalmente para tentar mudar a carne de jabuatão O objetivo é esse Ô seu Rogério, e para ali encontrar, onde fica, qual o anexo, e onde lhe encontrar nas redes sociais? É só procurar na rede social, vereador Rogério Melo, no Instagram e no Facebook, Rogério Melo Está lá para quem quiser ver e acompanhar todo o nosso trabalho Está lá para ser visto e compartilhado Porque nós temos um compromisso grande Fomos eleitos pelo povo, claro, na maior parte da nossa comunidade Nós somos vereadores, vereadores desde Jabuatão Então, o compromisso é muito amplo A história é grande, é muita coisa a se fazer Jabuatão é um município muito carente Ô seu Rogério, e na nossa página na TV Gabiru Para que seja diremido qualquer dúvida Há muitos questionamentos de cidadãos que ficam meio receosos de chegarem até vocês Como fazê-lo? Não tem problema, nós temos uma ouvidoria lá no nosso Instagram O que eu vou passar agora aí para você É o 9 Achar E o nosso gabinete está em portas abertas A gente está aqui, a gente atende quem vem A gente atende Os meus a gente tem uma sessão já Presta a conversar, é muito importante E a gente está aqui Sempre que alguém vem aqui E eu estou fora, eu venho para cá Então, pessoal, pela nossa ouvidoria Que está na nossa Gran Liga E a gente no horário aqui que eu venho atender Ok, a TV Gabiru agradece A gente está aqui, ó